A bairro mais forte, fortíssimo, a sombra de Nossa Senhora, da bairro mais forte, fortíssimo, e apareceu. Queridos filhos, este é o ano da paz, e a paz, nós encontramos a paz pelo silêncio, pela oração, nós encontramos a paz pela adoração de Jesus, nós encontramos a paz pela nossa luta no desejo de ter Jesus verdadeiramente em nossos corações. E é o ano dedicado também às lindas crianças, é o ano da grande oração dos pequenos, é o ano das fortes tribulações sobre o Brasil, sobre o mundo. Então é o ano da gente refletir, pedindo ao Espírito Santo, no momento da mensagem, que ele venha nos auxiliar, porque o demônio, ele sempre quer te levar ao chão, quer te derrubar. Mas Deus te levanta, Deus te herde, Deus te fortalece. Nós não podemos ter medo do grande combate, e nós estamos no grande combate. Na igreja, pense no tamanho da batalha que o Santo Padre enfrenta por buscar conduzir o seu rebanho ao Espírito Santo de Deus. É grande sua batalha. A desobediência hoje, ela vem por todas as partes, principalmente nos lugares de oração, aonde tem Deus, é que mais o demônio tenta perseguir. Por isso, nós estamos no ano da paz, orando pela paz, neste pedaço de chão, escolhido pelo céu, neste santuário que cada um de vocês precisa amar e respeitar com imenso carinho, com imenso amor. Na verdade, você sempre precisa pedir a Jesus que não te deixe cego, que não te deixe com esta cegueia espiritual. Nós hoje precisamos de uma grande bem-aventurança. E que Jesus quer nos falar diante da bem-aventurança. Que é a nossa vida, os nossos atos, eles precisam corresponder ao apelo do céu, que é a conexão para nós. O dança divino. Jesus não te condena pelo seu pecado, mas o pecado a qual você comete, consciente que Jesus é o perdão, esse te leva à condenação. Então, na verdade, quem te condena não é Jesus, é o teu pecado. Jesus, na verdade, ele te salva, ele te livra da condenação. Então, o encontro com a paz é, na verdade, o grande encontro com Jesus. Porque hoje, o que acontece com o mundo, com a situação no Brasil e no mundo? A agressividade. O homem sabe que está errado, sabe que está em pecado, mas não aceita quando o céu vem e diz, conversão. Essa palavra soa muito forte e muita felicidade traz ao coração de quem a vive, coração de quem hoje ora, quem tem o coração em paz, quem faz uma preparação linda para a Páscoa, quem sabe que aos finais de tempos, que nós não estamos no tempo de brincadeira, nós estamos em momentos de grandes combates espirituais, grandes sofrimentos temporais, grandes sofrimentos materiais. Ninguém está caminhando sobre a terra diante da facilidade. Nós estamos diante de uma luta, na verdade, estamos diante de um combate árduo. Vencer o demônio. Por isso, nós estamos no ano da paz. Que Jesus, o Pai, o Espírito Santo, tenha aberto as portas dos nossos corações para nos fazer realmente viver essa espiritualidade da paz. E vocês são convidados, filhos. Pensem no grande banquete do Senhor. Vocês são convidados a fazer parte deste banquete. Então, quem vem ao bar, os peregrinos, os romeiros, eles conseguem ouvir uma mensagem que mostra para nós o tempo real, a nossa realidade. Deus não nos cega diante dos acontecimentos. Ele diz, não adianta eu falar que o mundo vai colher flores bonitas se o homem só tem plantado flores de sofrimento. Na verdade, são os espinhos. O homem não tem plantado a misericórdia em seu coração. O coração das pessoas estão muito vazios, muito revoltados. E a tendência do mundo na terra, dos filhos de Deus na terra, é cada dia sofrerem mais e mais as consequências da sua desobligência. Porque a Deus não é aparência. A Deus é vida. Vida e essência. Quem vive de aparência cai por terra. E não tem alicerce. Você pode sofrer, carregar uma cruz pesada, ter os seus ombros muito mais do que a sua própria cruz. O que hoje acontece com muitas pessoas. São tão humildes, tão serenas, que conseguem carregar a cruz do outro também. Conseguem ajudar. E na verdade, são pessoas que vão sofrer, passar por sofrimentos, por consequências de sofrimento muito fortes. Mas vão ter a paz do coração. Isso é o que mais importa. Você pode ter o mundo, se você não tiver paz, nada você terá. É o que aconteceu com o Brasil e o mundo neste momento. Na verdade, se vocês se refletirem, materialmente o mundo tem coisas demais. Mas espiritualmente o mundo não está diante da graça de Deus. O homem não olha, o homem não vai mais à Santa Missa. O homem não tem uma vida de tendência a Deus. Hoje é o mundo da desordem, dos vícios, das drogas, dos pecados. E a humanidade vai se consumindo, o demônio vai iludindo. O demônio é ilusão. Quando nós refletimos a palavra de Deus, nós vemos que a forma da palavra nos conduzir, mostrando o fruto proibido. Então, esse fruto proibido é o pecado. O pecado hoje é sedutor. Ele seduz os jovens, ele seduz as crianças. Essas pessoas estão muito iludidas com esse mundo da sedução. E pouca oração, muito pouca oração. Vocês estão no apostolado, aí estão orando. Mas se vocês olharem ao redor de vocês, vocês verão que muitas pessoas não têm oração, não vivem oração. Porque a oração é uma continuidade do fermento que é Jesus em nós. Então, é orar e agir, é o trabalho. Oração no silêncio, oração no respeito. Às vezes, você vê muitas pessoas com o santo texto, com o santo rosário. Mas a essência do coração precisa ainda da abertura do Espírito Santo para ter uma vida de silêncio. Uma vida de mais unidade com Deus. Uma vida de mais prudência com as palavras. O demônio nos lança o veneno nos olhos, nos ouvidos e na voz. Na voz que sai, na palavra que sai. Então, nós temos que ter um grande zelo, uma consagração dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas palavras a Jesus. Pedir a Ele sempre que nos dê sabedoria ao falar. Para que a gente não magoe o nosso coração. Porque o primeiro a ser magoado é Jesus. Porque Ele pediu que o coração da gente fosse o sagrado dEle para sempre. Então, quando você magoa seu coração, o primeiro a ser magoado é Jesus que está nEle. E você vai sofrendo cada vez mais a amargura das consequências, da sua falta de obediência, de conselho. Às vezes nós vemos a palavra conselho, um dos dons do Espírito Santo, e a gente não dá tanto valor. Porque hoje o homem está tão autossuficiente que ele não se conselha mais. E o que faz a reflexão dos mentes da nossa vida? É o conselho. Às vezes você tem um plano familiar na sua casa. Um diálogo familiar com a sua família. Mas você está tão angustiado que você pensa apenas nos defeitos, você pensa apenas nos sofrimentos que você está vivendo. Você esquece que a sua família pode ter todas as migalhas, mas ela tem uma bênção que é maior que todas as migalhas. Ela é sagrada. Então, se você pede a Deus o conselho, você vai fazer como Jesus fazia, quando Ele chegava em meio àquela desordem, e Ele, com uma palavra, conseguia expulsar o mal e trazer paz àquela família. Então, nós, muitas vezes, precisamos expulsar esse mal. E para a gente expulsar esse mal, não permitir que Ele nos ilumpe, que Ele nos envenena. Tem momentos da vida que você acaba de receber Jesus e você imediatamente é envenenado. As críticas, as palavras. Nós sabemos que o mundo está mal. Nós vamos ficar muito mais mal se a gente der ouvidos ao demônio. Porque o demônio quer que a gente pense que o mundo não tem solução. E tem. Deus é a nossa solução. Jesus disse, eu sou, o caminho é a verdade e a vida. Na misericórdia, a gente faz muito essa reflexão. Jesus, a nossa última tábua de salvação. Mas Ele é a nossa salvação. Pode ser a última. E essa última é a salvação. Ela é a vitória. Então, Deus é muito superior. Deus é o bem. O bem é muito superior ao mal. Então, nós precisamos do conselho. Nos aconselhar. Na vida em comunidade fraterna, o conselho é o principal dom do Espírito Santo que não pode faltar na comunidade. Porque nós temos que ter muito zelo pela nossa palavra. Porque o demônio nos seduz pela inveja, pelo ciúme. A alma de quem serve a Deus vai ser sempre uma alma florida. Vocês já viram a palavra de Deus mostrando que o verdadeiro servo, ele plantava semente e colhia frutos para dar para todo mundo o pão? Jesus com os feixinhos não saciou aquela multidão faminta? Porque a vida de uma pessoa humilde que serve a Deus, ela é uma vida de prosperidade espiritual, material e temporal. É graça de Deus. Existem mãos muito abençoadas, existem pessoas na terra muito especiais. E Jesus disse, você é especial. Mas se você começar a não se valorizar, a invejar, você vai se perder. E é como o mundo hoje se perdeu. Na garância, no ódio, na ira, na inveja. Ninguém consegue ter no mundo dignidade, justiça. Os tesouros do mundo. Que Deus deixou o homem o trabalho para que ele construísse o alicerce da sua felicidade. Está levando as pessoas a matar, a violentar. Olha a situação do país de vocês. Resume uma palavra dolorosa. Garância. Para que tanta garância? Se seria muito melhor que tivesse uma partilha fraternal linda e que nada faltasse para ninguém. Que nada sobrasse, mas que nada faltasse. Porque Jesus também nos fala que quando a gente tem algo que nos sobra, a gente começa a não dar valor em mais nada do que a gente tem. Por isso é que é importante você ter a visão do seu presente. Seu presente é esse, Deus vai te dar o que você precisa. Se está frio, ele vai te dar o cobertor. Se está calor, ele vai te dar a sombra. Se você está com fome, ele vai te dar o alimento. Se você está com sede, ele vai te dar a água. E se você tem força, ele vai te dar a fé. Se você tem fé, você vai alcançar a presença dele. E se você alcançar a presença dele, você vai para o céu. Então nós precisamos da realidade do céu. A terra é uma passagem para todos nós. Hoje você está aqui, mas de repente Jesus vem e te colhe. Sua vida vai passar sobre este mundo. Mas vai ter a grande missão de estar sempre em construção da maior felicidade. A casa do Pai. Sua alma não morre, seu coração vive para sempre. Então nós precisamos ter essa consciência. Às vezes ela é dolorosa, porque o apego à matéria nos faz ter medo do encontro com o Pai. Até porque hoje o homem vive tão errado, em pecados gravíssimos, que ele tem medo de como será esse encontro com o Pai. No fundo, a sua consciência sabe se você está ou não está preparado para este encontro com o Pai. Então vamos pedir a Deus a paz, que essa paz reina, que o Espírito Santo habite em nós e que o mundo esteja em oração. O que parece difícil de acreditar, mas é a oração que vai vencer essa grande batalha de sofrimento sobre a terra. Com alegria e amor, eu quero abençoar todos os filhos. O que parece difícil de acreditar, mas é a oração que vai vencer essa grande batalha de sofrimento sobre a terra. A oração que vai vencer essa grande batalha de sofrimento sobre a terra. Dai-nos a bênção, bando e bondade, Nossa Senhora, dignidade. Dai-nos a bênção, bando e bondade. Dai-nos a bênção, bando e bondade, Nossa Senhora, dignidade. Dai-nos a bênção, bando e bondade, Nossa Senhora, dignidade. Dai-nos a bênção, bando e bondade, Nossa Senhora, dignidade. Dai-nos a bênção, bando e bondade, Nossa Senhora, dignidade. Dai-nos a bênção, bando e bondade, Nossa Senhora, dignidade. Dai-nos a bênção, bando e bondade, Nossa Senhora, dignidade. Dai-nos a bênção, bando e bondade, Nossa Senhora, dignidade.